Então meus queridos cabeças, cara, eu tô aqui, cortando relação aqui agora, né, sem facecam, sem nada, mas é porque eu tô postando isso aqui de madrugada mesmo aí, né, acho que tá indo lá, mas é porque eu precisava postar, né, pra não perder o time aqui, né, depois quando sair mais detalhes, realmente a gente traz um vídeo mais pela emoção mesmo, foram anunciadas as novas cartas de Yu-Gi-Oh! Então ela vai ser meio que assim, já saiu o, teve um pessoal que tava vendo a live, já saiu o trailer do novo anime, eu ainda não vi, então é isso, tipo, ó, aqui por exemplo aqui a gente tem o novo dragão, que é o Rush Dragon Dragias, a New Rush Duel Card, que pelo que eu vi vai ter um novo formato também, né, Rush Duo, enfim, eu não tô dando as informações certinhas, porque realmente eu tô aqui no hype, na emoção, porque eu também vou viajar, daqui a pouco é tudo, tudo em cima esse aqui, ó, um outro bicho que foi anunciado, o Seven Loadman, Magician, a New Rush Card aqui, ó, level 7, o bichão aqui, ó, cara, eles mudaram bastante arte, meu Deus do céu, cara, eu tô, tipo, meu Deus, ah, e agora, né, tipo, vocês devem ter vindo no título, agora mudou, ainda não saiu todos os detalhes, mas, tipo, é, agora fusões, sincrosponser, tu pode invocar eles na tua zona de monstro normal, não precisa necessariamente da extra monster zone, só que ainda, calma, não comemorem ainda, pelo que eu entendi, você pode botar um de cada, tipo assim, tu consegue invocar, fusão, um sincro e um tipo um Z normal, mas, tipo assim, se tu vai usar duas fusões, ou três sincros, alguma coisa assim, repetindo, tu precisa das setas do link, pra fazer invocação de link, né, você precisa fazer a ligação com a seta do link, e os pêndulos que ficam no teu extra deck virado pra cima, você também precisa dos links pra invocar, resumindo assim, as cartas que tão, é, virada pra baixo no teu extra deck, tu consegue invocar, sem precisar do link, uma carta pelo menos, de cada, né, aqueles aí que são mix de tudo, assim, é tranquilo, mas as cartas que tão face up no extra deck, se tem, por exemplo, tem um exemplo bem bom ali, na realidade, eu tô aqui na Yu-Gi-Oh! Nexus, aqui, ó, que é a nova Master Rulia, que ele deixou um exemplo bem interessante, que é aqui, ó, a Fusil Monster, é, o monstro de fusão, pêndulo, virado pra baixo no seu extra deck, pode ser invocado especialmente, da sua zona de monstro, é, na, pra, pra, pra essa monstrezone, ou pra, zona de monstro principal, sem precisar de uma seta apontando, porém, se esse monstro fusão, pêndulo, tiver virado pra cima, você precisa da seta pra poder invocar, não sei, ficou claro assim, qualquer coisa volta, e traz, ó, tem até uma imagem aqui mostrando, ó, que pode invocar um Stardust, um Flaming Wing, um Utopia aqui, que não tem problema, ou seja, tipo assim, ainda vai dar uma equilibrada, né, não vai virar aquela festa, mas, tipo assim, pelo menos tu consegue ter uma controlada, não sei se tem mais imagem aqui que consegue mostrar, esse aqui é o novo personagem do anime, que eu realmente não, né, não vi ainda o coisa, ainda, porque ainda não caiu na net, mas depois eu vejo, depois eu consigo trazer mais detalhes pra vocês, mas é porque realmente eu tô gravando agora bastante em cima, assim, mais pelo hype, então a gente vai aguardar mais informações, né, quando sair mais alguma coisa, assim, especial eu trago pra vocês, e, é, o, as novas, esse nova, essa evolução nova, assim, do Yu-Gi-Oh, vai acontecer dia 1º de abril, desculpa qualquer coisa, é, parece até piada, né, mas, vai começar a valer 1º de abril, é, desculpa aí qualquer coisa, né, e tal, se eu falei alguma informação equivocada, mas, tô trazendo aqui em primeira mão, aqui mesmo, né, pra aproveitar o hype da galera, pra empolgar, e depois, a gente volta e pega todas as informações, que vai ter mais informações, mas é porque não saiu nenhuma nota oficial ainda, mas é isso aí, se cuidem, um grande abraço cabeça, e, falou!